Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente de um coquetel em Foz do Iguaçu. Hoje acontece o coquetel de comemoração de um ano da realização da primeira edição da feira de artesanato Armazém do Artesão de Foz do Iguaçu. Eu já conversei com a Liliane Oliveira e a Clélia Laveso, numa outra situação no shopping, onde acontecia uma grande exposição. E hoje eu estou aqui porque está fazendo um ano e nós vamos conversar com elas. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. A nossa cooperativa é válido, pequenininha BCD, Paraná e São Paulo. Então, precisou, está aí. Ó Fita Vita, Hospital Oftalmológico, Dr. Augusto Lignani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Bom, já estou aqui com as meninas e vamos conversar um pouquinho a respeito, né, deste aniversário. Muito bacana, onde estão aqui reunidos vários artesãos da cidade de Foz do Iguaçu. Tudo bem contigo, Clélia? Tudo bem, Tamiris e você. Estamos bem felizes de receber você aqui, né? E que, nessa comemoração de um ano, muito felizes. Acho que eu vou ter que começar a fazer parte desse grupo artesão. Vou começar a trabalhar, fazer, expor meus trabalhos também, né, fazer parte. Acho que daí fica tudo certo. Com certeza será muito bem-vinda. Eu vou ficar no meio de vocês duas? Claro. Liliana, é tudo bem contigo? Tudo certo, Tamiris. Primeiro, a gente quer agradecer, né, você ter aceito esse convite, né, porque foi de coração e você fez parte dessa nossa história. Então, devagarinho, a gente vai fazendo parte da história de pessoas aqui em Foz do Iguaçu também, como a gente faz parte de histórias em outras cidades e estados. E eu fico muito feliz. Nossa, eu estou encantada com as flores, com a mesa posta, uma mesa muito bem organizada e bastante gente bonita. Sim. Então, a gente tentou reunir todos os artesãos desde a nossa primeira edição. E a gente está com um projeto novo, que são as pequenas mostras, que a gente já fez a primeira também. Então, a gente está muito feliz, Radiante. A gente só tem a agradecer aos artesãos. Por quê? Porque são eles que fazem a feira conosco. Sem eles, a gente não consegue. Então, o que você vê aqui, essa mesa posta, como você falou, é um agradecimento nosso a eles e a vocês, que ajudam a divulgar o nosso trabalho, né, e a dos artesãos. Vocês colocaram a mão na massa ou alguém colocou a mão na massa e trouxe pronto? Na verdade, nós colocamos a mão na massa para ajeitar o local, colocamos tudo bonitinho, mas nesta vez nós quisemos prestigiar as nossas artesãs. Nós as contratamos, né, o serviço das nossas expositoras mesmo. Nós dividimos um pouquinho para cada expositora que trabalharam já conosco, que expuseram o seu trabalho, né, na nossa feira, para prestigiá-las de alguma forma. Que bonito, né, gente? Isso é bacana. Essa união, né, dos artesãos. Quantos, eu não sei se eu posso falar assim, associados vocês têm? Quantas pessoas têm? Na verdade, nós não somos associação, nós somos particulares, né, nós temos uma marca que é o armazém do artesão e nós somos particulares. Então, nós reunimos todos eles, né, nós temos um portfólio de mais de 200 artesãos, né. Então, a gente, todos eles seguem o nosso perfil, que eu posso falar aqui, armazém do artesão feira. E ali a gente coloca todas as novidades, né, todas as inscrições, todos os formulários, na época que vão ter as feiras, né, e por ali que eles nos seguem. Então, na verdade, assim, pelo perfil da feira, é onde eles têm a informação dos nossos próximos eventos. E é assim que a gente mantém uma relação com eles, porque 200 pessoas, você manter um contato individual, particular, é muito difícil. Então, nós reunimos todas as informações nesse nosso perfil, armazém do artesão feira, e por ali que nós passamos as mensagens. Nós, nós já estamos nos dirigindo aí para a final do ano, né, e o que que tem de novidade este ano? Porque geralmente acontece exposições, né, as feiras, coisa assim, para os presentes de final de ano. Uma opção, né, de presentes para final do ano. E nada melhor do que um artesanato, eu sou apaixonada por artesanato. E daí, quais são as novidades? Ah, novidade, vamos contar agora aqui, posso falar, Lely? Certinho, né, Gleice? Ó, nós estamos já planejando a segunda pequena amostra de Natal, né, com produtos voltados natalinos, todo para o Natal. E com certeza a nossa feira de dezembro vai bombar. Dezembro. Dezembro, com produtos natalinos. Então, pessoal, se organizem e deixem para comprar o presente, né, nessa exposição das meninas. Aqui são muitos artesãos, e cada um tem a sua linha. Eu trabalho com velas e sabonetes artesanais. E é uma maravilha. Obrigada. Mas é velas e sabonetes diferentes. Perfumadas. Inusitados. Eu gosto, eles são produtos artísticos, né, eu gosto da inovação, do diferente. A Clélia já trabalha com aromatizantes, né, cheirinhos gostosos, para casa, para o ambiente. E nós duas fazemos essa parceria nas feiras. Eu ganhei de vocês e tenho até hoje. Perfumadinho. Nós trabalhamos com produtos premium. Quando você adquire os nossos produtos, você... Primeira coisa é a surpresa, porque você não acredita que foi feito artesanal. Mas é uma coisa, assim, feita com muita excelência, muito amor. E é único. Um presente personalizado é o artesanato. Você dar de presente um artesanato significa que você é único para aquela pessoa. O pessoal trabalha. Uns com flores, com sabonetes, com sachês perfumados. Eu tenho o meu na gaveta. Eu abro minha gaveta, é tão cheiroso. É seu? É meu. Obrigada. Foi eu quem fiz. Gostoso, viu? Muito bom. Minha roupinha sempre perfumada. O que mais que o pessoal faz? Então, aqui, os artesanos que estão aqui, né? Temos cestarias, costura criativa. Biju? Bijuterias também. Estão lindas. Sim. O que mais a gente tem aqui? Sapatinhos feitos de crochê. Guardanapos. Mesa posta também. E deve ser da Lu. Também. Já conhece, né, Tamir? Mas a gente tem decoração pra casa, produtos que são reciclados e viram decoração pra casa. Uma mais linda que a outra, né? Você aproveita tudo. Tudo, tudo. Então, é uma imensidão, Tamir. Se eu for enumerar aqui, nós vamos... Cara, é... Um tempão. Mas você vai... Indo na feira, você vai se surpreender. É um material, um artesanato mais lindo que o outro. E tudo como a Clélia falou, tudo de primeira qualidade. Este é um presentinho que nós preparamos com a minha marca, Aromas by Cléry, e com a marca da Lely, Lely Oliver, pra você. Agora eu seguro o microfone pra você, porque você tem que abrir. Quer me entrevistar? Vamos ver se você gostou. Que caixa linda, hein? Bonita, né? Bonita. Sempre lembraram de mim com carinho. Isso que me fascina. Olha, que lindo. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha só. O perfume disso tudo. Eu não vou conseguir tirar tudo isso aqui. Aqui tem... Perfume. Sabonete líquido. Sabonete líquido. Vou guardar pra eternidade. Gente, isso aqui é tudo de bom. Sério. Não. E olha a delicadeza. É um sachê, mas com a bela de uma rosa em cima, né? Daí temos os sabonetes perfumados. Olha só. São rosas. São rosas para uma rosa. É isso mesmo. Obrigada. Imagina. Que Deus abençoe. Obrigada. Isso é uma lembrança que a gente quer deixar marcado, né? Desse nosso ano de feira. Para você. É. Outra vez eu já ganhei as lembrancinhas. Tenho até hoje. Então é impossível esquecer das meninas, né? É impossível. A gente lembra de cada carinha. E o que elas fazem também. Não deixe de participar sempre quando elas, né? Tem essa exposição que é a feira. Feira Armazém do Artesão. Armazém do Artesão na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é só pessoas da cidade ou tem de fora também? É. Em algumas edições vem o pessoal da região, inclusive, Tríplice Frontier. Então, todos nós gostamos de presentear, principalmente no Natal. Então deixe para comprar as lembrancinhas em dezembro. Fazemos novamente o convite aqui, como a Tamiris falou. Guarde um tempinho para dezembro, que nós vamos ter mais uma edição da feira com produtos natalinos. Você não vai se arrepender. Vai nos visitar. Agora, siga o nosso perfil no Instagram para você saber direitinho onde vai ser a próxima edição. E você vai conhecer todos os produtos artesanais totalmente feitos à mão. Agora você vai passar o endereço do Instagram, né? O que você tiver de endereço aí, vamos deixar. Para que vocês possam entrar e descobrir o local que estará acontecendo a exposição das meninas em dezembro. O nosso perfil é arroba, armazém do artesão feira. E você entra no Instagram e lá vai encontrar as datas e todas as informações. Qual o recado que você quer deixar para o pessoal de casa que acompanhou-se nosso bate-papo? Sim. Primeiro eu quero agradecer novamente vocês que difundem, né? Que ajudam a propagar esse nosso trabalho. Que como a gente, né, estava falando um pouquinho antes da nossa entrevista, quando a gente faz com amor e com carinho, né, tudo dá certo. Tudo dá certo. Tudo se encaminha. Então, o recado que eu tenho para você, que é artesão, continue fazendo com o seu coração. Que tudo vai dar certo. Concordo com você. Tudo dá certo. Quando a gente faz com amor e com carinho. E você, meu amor, qual o recado que você quer deixar? Eu quero agradecer o apoio da população que tem nos visitado. A confiança dos artesãos, né, que tem nos prestigiado, confiado no nosso trabalho. E gostaria de convidar a todos que seguissem o Instagram da feira e que estivessem sempre conosco. Muito, muito obrigada por tudo. A vocês e ao povo iguaçuense. Já faço parte do time, gente. Olha só. Olha que maravilha. Aqui tem histórias. Muitas histórias. Coisas lindas por aqui acontecem. Parabéns, meninas. Parabéns, parabéns. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E eu vou ficando por aqui com as meninas, nesse coquetel maravilhoso. E eu volto a qualquer momento com muito mais novidades pra vocês. Oi, gente. Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar. E aí